E hoje é dia de falar um pouquinho do que é igual e o que é diferente nas câmeras do Moto G5S e do Moto G5S Plus. Se você quer de paraquedas aqui no canal, aqui nesse canal eu falo de fotografia, para quem não é fotógrafo, fotografia de celular. E outras dicas simples para te ajudar a fazer fotos melhores. E se você quiser assinar, eu tenho um segundo canal também, o link está na descrição desse vídeo. Eu testei esses dois aparelhos nas últimas semanas, o Moto G5S e o Moto G5S Plus. Se você quiser detalhes, eu recomendo que você assista as resenhas de cada um, que ficam mais completas. Nesse vídeo hoje eu vou te mostrar um pouquinho do que é melhor em um, o que é melhor em outro, comparar um pouquinho essas duas câmeras. Primeira coisa, quando a gente tem uma coisa, essa coisa plus, a gente já espera, é normal, que a coisa plus seja um pouquinho melhor. E é o que acontece com essas duas câmeras. Vocês vão ver nas fotos os detalhes, mas assim, já adianto que os resultados desse comparativo não são surpresa para mim. Em termos de configuração rapidinho, o Moto G5S tem uma câmera de 16 megapixels e 2.0 de abertura. O Moto G5S Plus tem duas câmeras de 13 megapixels e também 2.0 de abertura. Ai Lu, então 16 megapixels está melhor? Não. Tem um vídeo aqui no canal em que eu explico direitinho qual é essa relação do megapixel, o que isso faz de fim das contas, e por que que 13 megapixels e 16 megapixels no dia a dia não faz diferença nenhuma. Vamos aos pontos. Primeira coisa, foco. Os dois tem foco ok, mas vocês vão ver os videozinhos aí na tela, primeiro do G5S e depois do G5S Plus, que o foco do Plus é um pouquinho mais rápido. Ele encontra o assunto, independente de onde eu toque na tela, mais rápido do que o G5S. É uma diferença gritante? Não. Sabe, não é? Meu Deus do céu, do G5S é uma droguinha e o outro é bom. Não, os dois são focos ok. Mas, estamos aqui comparando, do G5S Plus é um pouco mais rápido. E aqui eu preciso fazer uma observação em termos de foco. Vira e mexe, alguém me diz, Ai Lu, você falou que o foco é rápido do telefone X, mas eu fiz uma foto e o foco demorou muito. Vamos lá. Em que condições você está fazendo essa foto? Isso é muito importante. Por quê? O meu foco não vai funcionar na mesma rapidez, do mesmo jeito, num dia claro como hoje, que está um sol do gacete na rua. Ou se eu estiver num lugar fechado, se eu estiver num dia muito escuro, dentro de um túnel. Ele não vai funcionar da mesma forma. Então, a velocidade do seu foco e a velocidade da captura da imagem também vai depender de onde você está. Fidelidade de cor, vocês estão vendo duas imagens aí. Não tive nenhum problema em nenhuma das duas e não tem diferença. Graças a Deus a Motorola resolveu essa questão, que era uma coisa que me incomodava. Mas as duas estão com a fidelidade de cor ok. Nenhuma das duas está com a cor distorcida. Nenhuma da cor, você olha e pensa, putz, não era bem essa cor. Não, as cores estão todas ok. Isso é um ponto independente do aparelho que a Motorola acertou. O foco em modo manual também tem funcionado bem nos dois. Essas duas fotos que vocês estão vendo aí, eu fiz em modo manual, focando no foco. Foi a única coisa que eu realmente mexi, que eu configurei, foi o foco ali, deixei no manual, em que eu coloquei no foco macro, que os celulares chamam de macro. Não é exatamente o macro que a gente conhece, não é tão perto assim, mas de qualquer forma. E as duas focaram direitinho, mesmo eu estando super perto e funcionam bem. Não é um problema em nenhuma das duas também. Áreas escuras da imagem. Aí, vocês vão ver duas imagens. A de cima é sempre do G5S e a de baixo é do Plus. O que eu fiz? As duas fotos foram tiradas no mesmo lugar, na mesma hora, nas mesmas condições. Só que eu joguei o meu foco para o céu, porque eu queria que escurecesse o resto da imagem para ver o que ia escurecer, se ia escurecer muito, enfim, quando o foco, né, o resto da imagem, o que não está focado. Aí, a gente vê uma diferença bastante grande. No G5S, escureceu bastante o resto da imagem e não ficou tão nítido. Vocês podem ver na foto de cima que está um pouco mais embaçado. A foto de baixo, que é do Plus, ele manteve a nitidez da imagem inteira e ele não escureceu tanto. Eu botei o foco no céu e o resto da imagem ainda está claro, ainda está visível, ainda está nítido. Nesse ponto, o Plus é bem melhor que o normal. Outro ponto também é imagens em pouca luz. Fiz essas duas fotos no mesmo lugar, gravei a tela, inclusive. Estava usando o pior pisca-pisca que eu tinha para fazer uma luz bem baixinha, na verdade. Parece muito aí, mas na real era uma luz mais fraquinha. E os dois em modo automático. Não usei o modo pouca luz do G5S Plus, até porque eu falei no último vídeo que eu não vi muita diferença. Então usei os dois no modo automático, que encontram o modo noturno automaticamente. E você não tem uma diferença muito gritante. Sim, as cores do Moto G5 Plus, que é o segundo vídeo que vocês estão vendo, mantém um pouco mais. As cores são mais corretas, eu diria, em ambientes mais escuros. O foco também é um pouquinho mais rápido, ele se encontra. Mas não é uma diferença gritante. Vocês estão vendo aí que eu estou clicando na tela, estou focando em vários lugares da imagem. E os dois se comportam de forma semelhante. Então, afinal, mas Lu, então está aqui o Plus. Onde é que as coisas são diferentes, o que muda, se no fim é tudo meio parecido. No geral, em boas condições de luz, isso eu já falei antes, os dois não têm diferenças muito gritantes. Onde a gente vê a diferença entre o modelo comum e o modelo Plus? Nos detalhes. Então, onde é que o Plus se sobressai? O foco é um pouco mais rápido. Na noturna, ela se sai um pouquinhozinho melhor, porque ela tem o modo noturno, apesar de eu achar que esse modo pouca luz, na verdade, não é modo noturno, é modo pouca luz, faz uma diferença muito pequena. Eu esperava uma diferença um pouco maior. Nas áreas escuras, que vocês viram naquela foto anterior que aí, a gente viu uma diferença bastante grande nas duas imagens. E, claro, a questão das duas câmeras com o modo profundidade. Inclusive, você está vendo na tela agora o menu da câmera dos dois aparelhos. Na sua esquerda está o menu do Moto G5S e, na sua direita, o Moto G5S Plus. Parece que o do G5 comum tem mais opções, mas é que as opções de vídeo e as opções de foto estão juntas ali. No Plus, elas estão separadas. Mas quais são as opções? No 5 comum, ele tem a opção automática, a panorama e a modo manual, que é o modo profissional da Motorola. E no Plus, além do modo manual, do modo automático e do modo panorama, tem o modo profundidade, que é a grande diferença entre esses dois aparelhos, em que eu expliquei bastante, inclusive, na resenha, que eu coloquei mais na segunda. E é aí que mora a diferença. O 5S Plus tem, além de uma qualidade um pouco melhor em algumas condições específicas, como eu falei antes, ele tem o modo profundidade, ele tem o modo da cor seletiva, e você pode trocar o fundo da sua imagem. Todas aquelas coisas que eu te ensinei a fazer na resenha da segunda-feira. O básico, o G5S, como era de se esperar, é um modelo um pouco mais simples. Ele faz o trabalho dele ok, não é um celular com problemas grandes. Pra mim, o pior probleminha ali foi a questão das áreas escuras, em comparação com o S, com o S Plus, né, que você viu que fica mais diferente. Mas ele é uma câmera que, pelo preço dela, faz o que ela tem que fazer ok. Mas, porém, ela não tem essas outras opções, ela não tem duas câmeras, ela não tem o modo profundidade, você não pode fazer o fundo desfocadinho na sua imagem, como vocês estão vendo aí. E é nesse ponto que você, não sou eu que vou escolher pra você, isso é um trabalho seu com você mesmo, escolha o que você prefere. Você quer um celular um pouco mais barato, que faça o que tem que fazer, em modo profissional ou em modo manual e beleza, você vai de G5S, mesmo sabendo que em alguns pontos o Plus é melhor. Não, eu quero entre os dois a melhor qualidade possível e eu quero um modo profundidade e eu quero trocar o fundo da minha foto e etc. Então você vai de Plus. E é isso, essas imagens que eu coloquei aqui no vídeo, eu vou colocar hoje, amanhã, nos próximos dias, nos stories do meu Instagram. Vou deixar o link aí embaixo pra quem não segue, porque vocês conseguem ver com mais calma e conseguem salvar pra consultar, enfim, vocês conseguem ver melhor. Mas é isso, aí estão as diferenças e as semelhanças entre esses dois aparelhos e aí você tem que sentar com você mesmo, né, botar a cabecinha no travesseiro e pensar bom, o que que eu preciso? Não esquece de assinar o canal, dar um joinha nesse vídeo, me conta se você já escolheu o seu, se você já comprou, o que que você achou da câmera, se você tá meio em dúvida ainda. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!